O Tenente Roniedri e a equipe de CPE iam vir pra cá pra gente falar sobre uma história. Quando o dever chama, aconteceu essa situação aí lá na região do Buriti Sereno, ali próximo ao Anel Viário, a gente ia falar, Tenente, sobre essa ocorrência onde numa transportadora tinha um mundo velho de droga nos galões lá. Que história é essa? Conta pra gente. Na data de ontem, mais uma parceria e a confiança da Polícia Militar, através do disco Denúncia, recebemos uma denúncia nessa transportadora de que havia alguns galões ali possivelmente ocupados por droga. E havia droga dentro dos galões, dos galões de graxa. Então a equipe de CPE, juntamente com a equipe de COD, onde operações de visas, deslocou até a transportadora para fazer a averiguação da denúncia. e com alguns galões de graxa, havia ali cerca de 100 mil de maconha. Então, iniciou-se ali um serviço de inteligência. A transportadora, quem haveria possivelmente deixado essa droga ali, a transportadora de pronto, que auxiliou e desprendeu os dados ali do veículo. Um controle muito bom do veículo e da pessoa, da transportadora, para fazer o produto daqueles galões. A gente vai acompanhando imagens. Muito obrigado, Tenente Rony Eder. Agradeça a toda a equipe da Companhia de Policiamento Especializado, a CPE de Aparecida, que tem feito um trabalho brilhante e tem sido aí uma fileira importantíssima de combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas. Em nome de toda a sociedade goianiense, goiana e aparecidense, muito obrigado mesmo. O trabalho de vocês é imprescindível. E muito obrigado pelo tempo dispensado aqui a nós, trazendo essas informações no momento em que elas acontecem. Eu vou encerrar por aqui, até porque o sinal da internet hoje, nesse tempo fechado, não está muito bom. Muito obrigado mesmo. As portas aqui da Record TV Goiás estão sempre abertas ao senhor. Valeu!